Bom galera, agora a gente vai mostrar pra vocês alguns passos que a gente pode fazer na balada. Como assim? Os passos mais básicos possíveis. Vocês só vão precisar de um pra lá e um pra cá. E depois vocês vão evoluir pra dois pra lá, dois pra cá. Saindo disso não precisa de mais nada. São passos simples que vão garantir que vocês não fiquem parados na balada, tá ok? No primeiro momento, a gente vai trazer pra vocês um dance, que é como todo DJ começa na balada. Toda vida que você começar balançando, um pra lá, um pra cá, sente o ritmo. E quando tiver um pouquinho mais gostoso, você vai dois pra lá, dois pra cá e vai soltando o corpo gradativamente como a música vai crescendo. Não tem pra ninguém. Pra ninguém. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.